Depois, quando eu chamar vocês, vocês podem abrir. Olá, boa noite, amigos, amigas aqui do canal. Uma grande satisfação estar nesse dia de hoje para essa discussão tão interessante, que é exatamente o vídeo tão controverso que o Atila e a Marino fez sobre o mercado como um computador. Eu quero agradecer demais a presença desses nossos dois grandes convidados, amigos, pessoas que eu admiro bastante e são também, acima de tudo, parceiros no estudo da história do pensamento econômico. Então, o tema de hoje é um tema que tem uma certa controvérsia analítica, histórica, mas a gente, ao mesmo tempo, não queria, com isso, atacar a pessoa do Atila. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente quer deixar claro. Por isso que o título é Atilando o Atila, ou seja, aperfeiçoando o argumento que ele fez naquele vídeo para o Nerdologia, que eu já deixei aqui na descrição do vídeo para vocês, para quem quiser ter acesso ao vídeo depois, de preferência depois, se puder já deixar o like aqui, curtir o canal, ajuda bastante a esse vídeo avançar, porque o nosso propósito é pegar a provocação que o Atila fez e levar uma série de temas, de aspectos, que ele, como um biólogo, evidentemente não tem a obrigação de saber, mas que acaba deixando o argumento dele sujeito a uma série de forças que não são muito visíveis. E a gente que estuda a formação dos argumentos, a construção do conhecimento, a evolução do pensamento econômico, a gente consegue ver ali as possíveis cascas de banana que ele incorreu sem querer na melhor das intenções. Então, deixar claro que todos nós aqui admiramos o trabalho que o Atila vem fazendo, principalmente na pandemia, o trabalho de utilidade pública, e o nosso ponto é especificamente esse trabalho patrocinado, e ele deixa bem claro, eu tenho deixado bem claro isso no Twitter, que ele é muito claro em identificar, inclusive vários outros colegas nossos poderiam ser mais explícitos nos patrocínios, nos conflitos de interesse, e ele deixa isso claro. Então, antes da gente começar, eu quero saudar com muita alegria aqui, esses dois grandes amigos, o Manuel Ramon, professor da UFABC, e o Felipe Almeida, professor da Federal do Paraná. Sejam bem-vindos. Obrigado, André, pelo convite. Muito obrigado. Obrigado, André, é um prazer. E vocês dois, né? Realmente é um prazer, o seu canal é muito interessante, eu acho que faz um serviço, assim, que necessário, né, nesse momento de colocar em questão, acho que é um grande papel da gente, né, a gente tem esse podcast, né, do Economia Underground, né, e eu acho que temos um papel aí de colocar formigas nas cabeças das pessoas, né, para começar a se acomodar, né. Então, deixe-me já colocar. Já estamos com as suas... E eles dois, tem mais o Fernando, qual que é o sobrenome do Fernando? Krauser. Fernando Krauser. Eles têm um podcast, que eu também deixei aqui, inclusive, no card, né, aqui dessa live, chama Economia Underground, em que eles vão trazer exatamente o conhecimento da economia institucionalista e vários outros aspectos, que é uma escola de pensamento econômico que eles estudam, que eu já estudei bastante e que, infelizmente, né, tem um alcance muito menor do que ela deveria ter pela riqueza de ideias que ela traz, e vocês vão ver isso muito claramente pelas referências, pela maneira como eles estão analisando, né, a situação. Então, eu quero que vocês absorvam mesmo, se divirtam aqui com essa análise. E vamos começar, então, eu vou passar para um de vocês, se vocês quiserem escrever o que causou esse incômodo, né, no vídeo do Átila, e depois eu também vou colocando como que eu fiquei provocado por eles. Vai lá, Felipe. Bom, na verdade, a gente, né, como o André bem destacou, né, nós estamos fazendo um podcast, né, tem algum tempo, uns dois meses, dois meses e pouco, né, e a gente está aprendendo, né, a fazer o podcast, está fazendo um debate institucional, é uma conversa, né, não é nada, né, é muito acadêmico. E um determinado dia, né, eu costumo brincar, eu costumo falar o seguinte, que a gente grava uma vez por semana o podcast e a gente tem discussões ininterruptas sobre o podcast no WhatsApp, então, um dia o Ramon, ele envia para a gente um link, ele fala, vocês viram esse vídeo do Átila, né, tipo, tem algumas pessoas comentando, ele está falando sobre mercado, né, e a gente deu uma olhada no vídeo, né, assim que o Manuel Ramon mandou, um pouco depois eu vi o vídeo, eu não gostei do conteúdo do vídeo, assim, não gostei da forma como foi abordado, eu achava que valia a pena a gente, né, fazer um episódio a respeito, concordei com o Ramon, que a proposta dele foi essa, né, e a gente tinha acabado de subir um episódio que justamente criticava alguns elementos em relação ao conceito econômico de livre mercado, né, que é o ponto central do vídeo. Eu não te ouço, André, você está mutado. Qual que foi o título que vocês escolheram para o podcast? O título do episódio ou do podcast? Do podcast. Do episódio, desculpa, do episódio, do episódio, do episódio. O título do episódio, que é o nosso último episódio, é um tamanduá institucionalista no formigueiro do Átila. E a gente escolheu tamanduá, né, justamente porque uma das metáforas que ele utiliza, né, ele se baseia em duas. Uma é a computação, né, que o livre mercado, ele é análogo a um sistema de computador, e a outra é que é análogo a um equilíbrio entre diferentes tipos de formiga no formigueiro, né, que esse equilíbrio aconteceria via alimentação, né, então, dado a alimentação que a larva recebe, ela se desenvolve um determinado tipo, né, de formiga, né, tipo, isso gera um equilíbrio entre tipos de formiga, então, tem lá a rainha, né, tem operária, né, tipo, soldado e tudo, e tem uma questão de um cheiro, né, que as próprias formigas vão estar emanando, que elas vão estar soltando lá pra mostrar pras demais, pras larvas, que, olha, esse tipo de formiga tá bastante presente, esse não tá tanto... E aí você gera um equilíbrio de tipos de formiga no formigueiro, né. E o que a gente iria fazer no nosso episódio é... Não é bem assim, né, então a gente utiliza, né, a figura do tamanduá, né, o tamanduá é justamente um predador das formigas, né, então a gente colocou o nosso tamanduá institucionalista no formigueiro que o Atila apresentou, né, mas eu queria reforçar o ponto que o André destacou, de fato, o Atila é uma grande figura, ele faz muito pela divulgação da ciência, né, tipo, eu sou fã do trabalho dele, eu só acho que ele deu uma bela escorregada nesse vídeo, sabe, e por isso que a gente fez o episódio aí a respeito, né. Não, e tem uma questão do Atila, né, desse vídeo, eu também sou fã, né, eu nunca vou lembrar do... Nunca lembro do podcast que eu escuto dele, que é um cara que fica falando três horas. É, já de xadrez verbal. É um podcast que eles ficam contando, tipo, as questões geopolíticas do momento, é, tipo, sei lá, da Birmania, sabe, de todos os lugares do planeta que você nunca ouviu falar, e eles estão mostrando os conflitos ali, e eu me interesso por isso, e o Atila aparece lá, né, eu conheci ele por ali. E eu acho ele sensacional, especialmente agora no momento da pandemia, tipo, o papel dele no divulgador científico, nesse momento, falando sobre pandemia, realmente é de tirar o chapéu. E é por isso que o vídeo incomodou tanto, né, porque você é essa pessoa que você fala, tem uma grande estima por esse rapaz, e aí você assiste e você fala, hum, não gostei disso, né, e se fosse qualquer ancap, tudo bem, não ia, não estava ligando, mas era o Atila, certo? Era o Atila. E aí, isso que incomodou, né? E pior, né, Mano Ramon, que a gente estava falando, o vídeo é bom, né? É bom, é perfeito. Porra, você vai vendo a qualidade, né, da produção, com as figuras, as setinhas, a Dina, você fala assim, não, não tinha que ser tão bom. Por isso, o disserviço, o disserviço ainda maior, né, o disserviço ainda maior. Então, aí a gente decidiu, vamos, vamos, aí, com o nosso pequeno público, já é alguma coisa, né, de tentar esclarecer algumas coisas desse vídeo. E, bom, entrando no vídeo, né, você identifica claramente, no meio do vídeo, ele vai lá e bota um livro do Hayek ali, e você identifica aí claramente, ou seja, você vê o vídeo, você fala, o que que ele, quem que é o economista defunto que está ali atrás dele, né? Quem é o economista defunto, né? Só para lembrar, Mano Ramon, que é assim, para o pessoal que não conhece, existe uma máxima, né, do Keynes, que diz que toda pessoa, principalmente todo político, né, ele é refém de alguma coisa. Os homens práticos, ele é refém de algum economista já defunto, né, e nem sabe que é, na verdade, influenciado pelas ideias daquele economista que não está mais entre nós, mas vai lá. E aí vem o Hayek, aí é o Hayek, né, e aí você começa a tentar pensar, bom, como a gente vai conseguir consertar aquilo, né, para as pessoas que escutam o podcast, agora, quem está vendo o vídeo, né, porque, assim, entrando no, na discussão do vídeo, especialmente essa analogia do formigueiro, a sociedade com o formigueiro, né, esse mundo virtuoso, né, que seria isso, né, as larvas, você, ele vai se auto-equilibrando, né, ele apresenta o formigueiro como um sistema de informação, né, ele vai pegando informação, ele já tem muita formiga, então vamos fazer, vamos fabricar menos formigas, vamos alimentar mais formigas para que elas virem rainha, né, esse tipo de argumento, né, é muito interessante, porque o Áctila é um biólogo, né, e ele é um, vamos dizer que é um argumento totalmente, na minha visão, anti-darwiniano, né, anti-darwiniano, e isso, e isso é o que choca, porque é uma, ele está falando de ordem espontânea, ou seja, está dizendo, olha, o formigueiro ali, ele é uma ordem espontânea, ninguém planejou aquilo, certo? Ninguém planejou o formigueiro, essa ordem desse formigueiro, mas, é, deixa eu ver aqui que o meu microfone, não sei onde é o microfone, então ninguém planejou a ordem do formigueiro, mas, é, é uma ordem virtuosa, aliás, exatamente porque ninguém planejou que essa ordem é benéfica, é positiva, né, ela tem, é, algo de bom ali, porque ninguém planejou, e isso é o argumento do Hayek, e isso associando isso, ou seja, ele está dizendo, ao longo do, do nosso, do vídeo, ele vai mostrar como essa ordem do formigueiro é muito parecida com o sistema de preços, né, é muito parecido com a ordem do mercado, certo? É, e isso que choca, porque há uma distinção, uma diferença muito grande, muito grande, né, que a gente pode, acho que a gente vai avançar por aí, né. É, porque me parece que, assim, o argumento dele, e esse foi o primeiro ponto que me chocou, é que ele está falando sobre a produção de trabalhadores, né, ele está falando sobre a produção de seres vivos, e não necessariamente de produtos, de bens e serviços. Então, dois pontos chamam a atenção, o primeiro, é que você tem alguns indivíduos dentro da salveira lá, que é salveira que fala, né, ou salveiro, salveiro, né, acho que sim, que dão esse sinal. Então, nunca é a enfermeira, nunca é a cortadeira, né, é sempre o soldado ou a rainha. Então, já existe uma hierarquia ali em quem está emitindo o sinal. Esse é o primeiro ponto que chama a atenção, porque ele está falando sobre produzir os produtores, produzir, né, exatamente a demografia, digamos assim. E a gente sabe que o sistema de preços, ele não produz demografia, ele pode, por distribuição de renda, gerar diferentes comportamentos demográficos, como o Maltos tentou provar, né, durante muito tempo, com a teoria um tanto moralista dele. Mas, a relação imediata que ele faz, do formigueiro com o pão com a bolsa de Amsterdã, parecem tal, tão longos, né, para falar de coisas que estão tão complexas e que envolvem toda uma minúcia ali, analítica, que é chocante, né, você fala, peraí, vamos lá, volta lá no início, vamos ver como as coisas estão ocorrendo. E tudo vai muito rápido, né, no argumento dele, é muito breve, tem oito minutos o vídeo. É muito rápido. Acho que esse é o primeiro ponto, né. E aí você, vai lá, Felipe, não, e ele começa com uma metáfora que ela é bastante controversa, né, e já muito discutida dentro da própria ciência econômica, que é o livre mercado como, o mercado como programa de computador, né, tipo, ele vai do programa de computador para o formigueiro, né, essas metáforas, elas estão associadas, né, ele está tentando explicar o mercado, vir, olha, é tipo, né, você programar um computador, né, é tipo um equilíbrio em um formigueiro, isso ilustra bem. Só que a grande questão do programa de computador é, alguém programa, né, alguém entra com aqueles códigos, né, alguém dá as ordens, né, quem faz isso no livre mercado, né, Tipo, numa lógica de mercado, é, o institucionalismo defende que há quem faça isso, mas ele não destaca esse ponto, né, ele não vai, não vai mencionar essa questão. E, em anos recentes, na ciência econômica, a gente vem trabalhando com a utilização de simulações computacionais, né, a gente vem tentando criar sistemas econômicos simplificados num programa de computador, né, a gente insere lá, olha, tem tantos produtores, tem tantos consumidores, e a gente insere as características, né, olha, tem tantos bens, esses bens, eles podem se modificar com o tempo, tem tantos, é, consumidores, eles podem consumir bens diferentes e tudo, e no meio desse debate, surgiu algo, né, que ficou conhecido como propriedades emergentes, né, o que é uma propriedade emergente? é algo que surge dessa programação, você faz a programação inicial e surge uma determinada característica, né, e o grande debate no entorno, né, desse pessoal que trabalha com simulação computacional, é que, assim, isso não surge de fato, isso é colocado na computação, surge um produto novo, porque se permitiu na programação que os bens mudem de característica, que o processo produtivo mude de característica, e que os consumidores consumam produtos diferentes, né, não há de fato uma propriedade emergente ali, né, então isso ilustra, né, uma questão que, olha, a computação precisa quem programe, e você fica dentro de um ciclo muito fechado, né, se você, né, tá querendo trabalhar com essa lógica da programação, tal como é um formigueiro, né, tipo, formigueiro é que é, da forma como o Atila descreveu, ficando dentro, né, do que o Atila apresentou, tem uma lógica muito fechada ali, e se tem uma coisa importante na análise econômica, é que nós estamos lidando com o sistema aberto, nota, uma das principais discussões que a gente faz é uma discussão de aumento da renda nacional, aumento do PIB, desenvolvimento econômico e tal, você não consegue isso dentro de um sistema fechado, né, tipo, esse sistema fechado, ele vai o quê? Equilibra o número de formigas, ou você ficar tendo, né, várias interações econômicas dentro de uma economia muito simples, numa lógica computacional, né, tipo, e toda essa lógica de geração de renda, necessariamente vai se passar por essa lógica do mercado, né, então as metáforas dele são muito simples, são muito simples, né. Agora, nota, o André mencionou, né, a gente tem apreço pela história do pensamento econômico, pela evolução das ideias econômicas. Cara, eu acho que um vídeo sobre, olha, vamos analisar o conceito de mercado na economia, vamos analisar o conceito de livre mercado, vamos ver como esse conceito evoluiu, vamos voltar lá no Adam Smith, que é o autor de A Riqueza das Nações, que é o primeiro livro sobre economia, é tido como primeiro livro sobre economia, vamos ver o que era o livre mercado para ele e por que ele tem uma lógica de livre mercado ali, qual era a economia que ele estava analisando, vamos ver como isso foi evoluir. Cara, isso é um trabalho hercúleo, isso é muito difícil de se fazer, porque a gente discutiu muito isso em economia, a indicação de leitura não é o Sapiens, não é o Harari, tem muita literatura sobre isso. Vamos falar sobre esse ponto, porque o Manuel Ramon ficou bem satisfeito com esse ponto, né, Manuel Ramon? A bibliografia que ele oferece. Não, exatamente, é que tem um caminho longo, eu acho, especialmente com essa ideia, dessa passagem rápida do formigueiro para o mercado, né, essa analogia do formigueiro para o mercado é uma analogia que, ou seja, ela destaca algumas coisas, ela tem uma questão assim, uma ordem espontânea, tem o formigueiro, o mercado seria uma ordem espontânea, isso é o argumento, mas é muito curioso, por quê? Porque quando você vai dizer, ok, o cara que pensou isso, o cara que ele está falando ali que é o mentor dessa ideia, vamos lá, vamos para o Hayek, né, o Felipe já está falando, olha, se há um programa de computador, se há um programa de computador, tem alguém que programa isso, certo? Primeira coisa. Mas aí a gente vai para o Hayek e olha o argumento do cara, né, então prestem atenção, pessoas que estão vendo, prestem atenção no argumento, vamos fazer a grande simplificação, o Hayek disse que tem uma coisa que é a evolução cultural, o processo de evolução cultural, e esse processo de evolução cultural foi selecionando regras de convivência, certo? Que permitiram com que nós realizássemos trocas impessoais e mantivéssemos trocas com cada vez mais pessoas, certo? E a razão de hoje termos não sei quantos bilhões de pessoas no mundo é graças a esse sistema de preço que é o sistema de regras que vem de uma evolução cultural, ou seja, ninguém fez, não tem ninguém, ninguém fez. Então, o que ele está dizendo? Olha, sabe quando a gente está olhando aí o mercado funcionando? Esse mercado, a origem dele é algo absolutamente impessoal, não foi ninguém que criou aquilo, não foi nenhuma racionalidade. Aliás, ele vai dizer, não existe nenhuma racionalidade humana capaz de compreender aquilo, não é isso? Até só para enriquecer um pouco essa tua fala, Manoel Ramon, ele tem um texto, agora eu nem me lembro, porque eu li quase tudo do Hayek, e ele diz o seguinte, o sistema, uma ordem espontânea, é como uma trilha na floresta. Você sabe que foram as pessoas que fizeram, mas você não consegue decompor a trilha na contribuição individual de cada um. Perfeito. Mas veja a questão, é um argumento evolucionário, e para nós, institucionalistas, que a nossa escola é a primeira escola evolucionária da economia, em que um autor que se chama Thorsten Webley foi lá e falou, nós temos que sair desse paradigma neoclássico, que ele chama essa economia pré-darwiniana, para construir uma economia pós-darwiniana. Certo? Ele tem um texto, o texto mais famoso dele é por que a economia não é uma ciência evolucionária. 1898, é isso? É isso, né? É. 1898. Então, para nós, é muito caro esse argumento evolucionário. E por que é caro? E aí, eu acho que é um bom desafio para um Hayekiano, ou para o nosso amigo Atila. É um grande desafio ele me explicar, ok, Atila, ou qualquer um que goste muito do Hayek, agora você me explica, me explica, como? Me explique os passos, as evidências históricas desse processo que foi selecionando um sistema de preços como ordenador de uma ordem espontânea. Por quê? Porque qualquer, qualquer ser vivo que nós explicamos de onde vem esse ser vivo, você vai ter um conjunto de fósseis ali, certo? E você vai contar uma história a partir do registro fóssil, você conta uma história, é isso que os paleontólogos fazem, meus amigos, eles pegam fósseis e contam uma história em que esses fósseis vão se tornando evidências dessa história, certo? E vão dizendo, olha, chegamos aqui por causa dessa história. Porque, se não, é um exercício imaginoso. Que é isso que é o Hayek. Porque é uma grande imaginação, certo? Mas ele não vai dizer, olha, tá vendo aquele povo ali? Ele não pega registro antropológico. Olha como ele está numa ordem que era quase de mercado, era quase um sistema de preços. E olha como isso foi evoluindo e evoluindo e evoluindo. Não, ele fala, evoluiu, chegamos aqui. Mas, tá bom, evoluiu, chegamos aqui, mas tem que contar a história dessa evolução, cara. Porque o economístico, senão, faz isso. Quando você vai lá para o Veblen, ele vai lá, nossa, lá no, qual que é? É a... 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 O sujeito vai há 10 mil anos atrás. Ele fala, como era a sociedade há 10 mil anos atrás? O cara era amigo do Franz Boas, o cara era amigo dos antropólogos. Então, toda hora ele está fazendo essas ligações transculturais, sabe? Onde está isso no Hayek? Então, o Hayek... E aí eu acho que a questão é essa. O Hayek, ele subestima o Darwin. Porque o Darwin é o cara que introduziu a história nas ciências naturais. O Darwin é o cara que... A grande sacada do Darwin foi introduzir a história nas ciências naturais. Certo? Então, é uma história de um processo. Qualquer argumento darwiniano é a história de um processo. Certo? Um paleontólogo faz isso. É a história de um processo. Os seres vivos não são mais... Não são mais pensados como criados por Deus. Certo? Não. Eles são frutos de um processo histórico. E o Darwin faz isso. E isso é evolução. Isso é a perspectiva evolucionária. Onde está isso no Hayek? Esse é o grande ponto. E ele subestima o Darwin por quê? Porque... E ele diz isso. O Hayek escreve isso. Certo? Que o Darwin não é tão importante. O importante é o quê? Recuperar o Smith. Recuperar esse Smith. nesse ponto, nesse ponto, o Hayek tem um plano de carreira intelectual que é, na verdade, mostrar a viabilidade da grande sociedade do Adam Smith. que era uma sociedade de pequenos produtores. Então, você tinha que... E aí eu vou pedir para o Felipe explorar um pouco, porque era a ideia do produtor trabalhador, não do capital, cabeça controlando o processo via meios de produção e via dinheiro também como um todo, o capital, mas uma sociedade em que todo mundo ia ter o seu food truck, todo mundo ia ter a sua barbearia gourmet, a sua cervejaria gourmet, que é um pouco, que depois, eu nem quero entrar nisso agora, é o que eu e o Paulo Gala no nosso livro, a gente fala que virou a economia brasileira, virou a economia do pequeno empreendimento que diz que está ajudando o país a inovar, tecnologicamente não está. Mas esse era o sonho do Smith, era ter uma sociedade em que todo mundo poderia ter o seu sustento porque estava oferecendo algo para a sociedade, por isso o exemplo do padeiro, do cervejeiro. E aí o Hayek pega essa ideia e fala assim, olha, o sistema de preços ele é bom, por quê? Porque ele permite que você tenha uma síntese informacional de coisas que se você tivesse que saber, você não daria conta. E o Atilat, ele usa o exemplo do pão, dentro do argumento dele para dizer toda a cadeia produtiva do pão, o que é muito curioso também, ele no século XXI, o cara que foi estudar skin ale, que está lidando com o centro da produção tecnológica no mundo, o cara pega o exemplo talvez uma das primeiras coisas que estão ali por trás da evolução da civilização, que é o desenvolvimento do trigo e de toda a capacidade de geração de energia que o trigo gerou e tal. Então, Felipe, qual foi a tua reação quando ele fala do sistema de mercado dessa maneira? E fundamentalmente, uma crítica que eu fiz ao Atila, ele até respondeu, que eu falei, olha, você falou que o sistema não entra em equilíbrio, show, mas primeiro, isso não é o que a ciência, que a gente conhece por ciência central, ele como um divulgador científico defende, isso é o primeiro ponto. Segundo, você não falou se esse sistema é estável, será que o sistema de mercado é como um formigueiro em que todo mundo desempenha a mesma tarefa ou diariamente, sem nenhuma preocupação, a hierarquia é bem definida dessa maneira e tal? Felipe, suas reações? Então... Onde começar, né, Felipe? Não, eu acho que eu sei onde começar, não vou saber onde terminar, então, por favor, vocês me interrompam. Curiosamente, o nosso último episódio, que foi do Tamanduá Estacionalista, ele não é o nosso primeiro episódio que cita um vídeo do Atila. a gente já havia citado um vídeo do Atila no nosso episódio número 5, né, e a gente dá uns títulos muito esdrúxulos para os nossos episódios, a gente pega termos que a gente colocou durante o episódio e monta uma frase que não necessariamente faz sentido, o título desse episódio é A Magia do Rolando Lero na Áurea Científica do Tijorola, a gente discute evolução científica levando em consideração telefones celulares, a evolução para o smartphone, a evolução tecnológica, e a gente cita um vídeo do Atila que é Por que o iPhone é tão caro? E o Atila, ele explica isso nesse vídeo, e uma das coisas que ele fala, olha, você tem dois elementos centrais para justificar o preço do iPhone, ele tem um bom sistema operacional, o iOS, e o iPhone é consumido por causa de status, e quando o Atila começa a descrever como que a Apple consegue produzir o iPhone, ele fala, olha, a Apple fez opção por uma tela de cristal de safira, que é uma tela que não arranha, só que para fazer a tela do iPhone cristal de safira, a Apple praticamente se tornou a principal consumidora de safira sintética nos Estados Unidos. Qual foi a consequência disso? a consequência disso é que a Apple forçou o preço da safira sintética para baixo e ela chega a praticamente quebrar a principal produtora de safira sintética. Tem uma carta de agradecimento da Associação do Alumínio Americana, tipo, ao Steve Jobs, agradecendo pela utilização do alumínio no iPhone. nota, a gente não está falando de um produto tão simples quanto o pão, a gente está falando de um produto aqui que esse produto domina outros mercados para serem produzidos. Quando você está numa lógica lá do Adam Smith, que você está falando do primeiro momento da Revolução Industrial Britânica, você ainda não tinha o lado negativo da Revolução Industrial em relação a condições de trabalho, o que você tinha naquele momento eram as pessoas maravilhadas com o aumento da produção, o aumento da produtividade. O Smith estava vendo uma sociedade que não segmentava pessoa jurídica e pessoa física. O que isso quer dizer? isso quer dizer que se o sujeito falisse na sua empresa, os bens pessoais entrariam no processo de falência. Então, o cara tinha um medo de expandir o seu negócio porque se ele quebrasse, ele podia perder a sua casa, a casa que abrigava a sua família. Isso gerou toda uma lógica de organização de pequenas empresas. Lá no início da revolução, até as próprias indústrias eram pequenas indústrias. Então, nota, naquele momento você falar, olha o que é a concorrência, são várias empresas iguais, tipo, que elas estão fornecendo produtos para o mercado sem uma grande preocupação de se produzir demais, porque você estava começando aquela produção, havia mercado consumidor para aquilo. Era o primeiro país a fazer a primeira revolução industrial. E você tinha uma lógica do sujeito, o sujeito que era o dono do negócio, e aí pegando os exemplos do Smith, o açougueiro, o padeiro e o leiteiro, era leiteiro ter a terceira profissão? Era, cervejeiro, cervejeiro. Talvez mais interessante de que o leiteiro. Quando você tem lá o açougueiro, o cervejeiro e o padeiro, você tem o sujeito que ele é dono do negócio, mas ele também trabalha naquilo. O cervejeiro, ele é dono da cervejaria, mas ele também produz cerveja. Tipo, o padeiro é dono da panificadora, também produz pão. Agora, quando você vem para os dias atuais, e aí dias atuais, pessoal, dá para pensar século 20 já. Tipo, é dias atuais de uma forma muito abrangente. Aí você tem uma outra lógica. O Steve Jobs não fazia iPhone junto com a galera. Tipo, não era essa a função dele. Você mudou a figura de quem era o tomador de decisão em última instância na firma. e o Manuel Ramon fez uma conexão muito boa com isso lá no podcast, que ele se remeteu a Galbraith, que foi um dos grandes... Nesse ponto, eu ia pedir para o Manuel Ramon fazer essa conexão com a seguinte provocação. A ideia de que o Steve Jobs criou as coisas a partir da sua garagem, talvez seja a maior falácia histórica em termos de desenvolvimento de tecnologia. Porque quando a gente pega a linha de produção inteira do que é a tecnologia, ele fez o finalzinho. Novamente, não é criticar, dizer que não vale a pena. Não, tem muito valor ali. Mas a quantidade de coisa que vem antes da parte do marketing, da customização, de você fazer o acabamento, é imensa. E isso nos leva, Manuel Ramon, ao problema da corporação. Então, no mercado, quando a gente está discutindo preço, a gente está falando de pequeninas empresas ali concorrendo entre tipos de pastéis numa feira, ou tipos de mamão, papaya, ou a gente está falando de um negócio bem mais complicado? Esse é o grande ponto, acho que é o grande ponto da crítica institucionalista. Essa crítica já do Veblen, na virada do 19 para o 20, essa é a grande crítica. Ele está dizendo, olha, esse negócio, essa sociedade de proprietários e produtores, que é a mesma pessoa, ela não existe mais, certo? Ela não existe mais. Agora a gente tem o quê? Um capitalismo oligopolizado, temos a emergência das grandes corporações, concentração do capital, é isso que é a industrialização norte-americana, certo? Que é o mundo dos institucionais. O institucionalismo é uma escola econômica 100% norte-americana, e ela segue uma escola filosófica 100% norte-americana, que é a única norte-americana que é o pragmatismo. Então, é uma resposta, vamos dizer, aos problemas dessa sociedade que começa a se industrializar, certo? Com grande concentração de capital, né? E ele vê o quê? Que é um núcleo ali, oligopolizado, de grandes empresas, de grandes corporações, e você pode ter um mercado aí nas margens, certo? Mas isso não importa mais. Então, você pode ter um cara vendendo cerveja, aqui o padeiro, mas está dizendo, isso aqui não resolve a vida, certo? Tem um aspecto central aqui que é a grande corporação. Então, a grande corporação, ela entra como um aspecto central, né? Da perspectiva institucionalista. E aí, nós temos um grande institucionalista que se chama John Kenneth Galbraith, quem tiver interesse aqui, o novo estado industrial, leiam isso, se alguém tiver interesse em ler, que ele vai dizer uma coisa que é muito curiosa, né? Que é simplesmente essa. Olha, o inimigo, ou seja, se você está preocupado com uma sociedade planejada, você está preocupado com a sociedade planejada, em que tem um decisor central, então você não tem que estar preocupado com o socialismo. Você tem que estar preocupado com o quê? Com a grande corporação, certo? Esse é o ponto dele. Por quê? Porque a grande corporação, ela planeja, os seus insumos, ou seja, de onde vêm os seus insumos? Ela tem que controlar o preço desses insumos, ela não pode estar, devido a um grande quantidade de investimento que ela faz, investimento em tecnologia, ou seja, em maquinário, ela não pode se submeter às regras do mercado, certo? Então, o grande esforço da grande corporação é suprimir o mercado. Como assim suprimir o mercado? Simplesmente isso. Você vai dizer, olha, onde estão os insumos que eu preciso? Quem que é essa grande corporação do século XX? Ela precisa o quê? Petróleo. Galbraith fala isso. Ela precisa de petróleo. Precisa controlar o petróleo. Não é à toa que nós temos um monte de guerras no Oriente Médio. Por quê? O outro é controlar o petróleo. Mas não, não, não. Teve recentemente até um cara, que ele falou alguma coisa sobre a Bolívia, mas não era petróleo. Exatamente, exatamente. Então, nosso amigo Elon Musk, ele é citado no nosso podcast, a torta direito, porque, veja isso, o Elon Musk está lá, teve o golpe na Bolívia, alguém fez um tweet ali e ele falou, é, fazemos o golpe onde a gente quer, sabe? Lide com isso, certo? Por quê? Porque a Bolívia tem a grande reserva de lítio. E para que serve o lítio? Para fazer a bateria do carrinho da Tesla, que, ou seja, há o interesse das grandes corporações em controlar seus insumos, mas há o grande interesse de controlar a demanda. E isso é um ponto do institucionalismo. As firmas, a grande corporação, ela controla a nossa vida, certo? Ela controla os nossos gostos. Galbraith fala, a Chevrolet, ela não faz o carro, ou seja, ela não faz o carro da moda. O carro que ela faz vira a moda. Então, Nito, deixa eu te provocar vocês dois. Vamos pegar agora essa descrição que você fez da submissão do sistema de preços ao poder corporativo, ou seja, o poder corporativo dita o preço porque ele dita via marketing, propaganda, os gostos. Planejamento, né? Planejamento. Ele subverte, a ideia neoclássica das preferências, ditando o que o mercado vai sinalizar lá para a empresa produzir. Muda a direção, a produção dita para o mercado o que ele vai consumir. Vamos levar isso para o formigueiro. Não, exatamente. O que é? A rainha chega lá e fala assim, o soldado está falando, a rainha, a gente vai entrar numa guerra, manda o cheiro lá, a rainha fala, quer saber? não estou nem aí. Eu estou precisando de enfermeira. Exatamente. E esse é o ponto do institucionalismo de falar, cara, essa aqui é uma sociedade estratificada, certo? É uma sociedade estratificada, onde você tem grandes corporações que estão controlando aonde vai estar os insumos e vão controlar a fonte desses insumos, petróleo, lítio, o que for, e vai controlar o que você vai consumir. Ou seja, você vai ter um Apple, um iPhone no bolso, isso está lá nas tabelinhas do Excel, da empresa, está lá o gasto de publicidade, mas não é certo. O cara não gastou em publicidade, vai falar, como é que é? Um planejamento de marketing ruim é melhor do que nenhum. Então, há um planejamento, certo? Não sei se as pessoas assistiram, tem um, uma, como chama isso? seriado, uma série, que chama, qual é o nome daquilo? Madman. Madman, sim. Madman. O que é o Madman? É uma agência de publicidade. É indústria publicitária, não é isso? É indústria publicitária dos anos 60, se não me engano. É 50, 60 e 70, vai passando. E qual que é o lance, cara? Por que é isso importante? Porque é ali que surge essa grande publicidade. É ali que tem a grande corporação tentando controlar toda essa demanda, certo? Que somos nós, até hoje, certo? Então o sujeito, o sujeito na Bolívia, ele vai querer um Tesla. Sabe? E o Elon Musk está lá querendo vender um Tesla para ele e controlar o lítio do vizinho do terreno dele. E é esse o nosso, e aí o ponto, ponto, acho fundamental do Galbraith e do institucionalismo é, não somos aquela sociedade smithiana, já era. Não somos o formigueiro, não existe isso, certo? Pergunta 1, essa é a grande pergunta, por que fazemos esse tipo de analogia? Por que tem gente falando que somos isso? Por que não? Porque o mercado, ele vai lá, sinaliza, por quê? Essa é uma pergunta. E a pergunta 2, o que fazemos com esse mundo das grandes corporações? Certo? Porque não temos como andar para trás. A gente não tem como, não, então precisamos acabar com as grandes corporações e virar pequenos produtores, certo? Proprietários e produtores, precisamos todo mundo ter sua cervejaria e esse vai ser o mundo? Fala, o Algarve fala, não temos como voltar para trás, mas temos uma questão, será que essa grande corporação, ela tem que atender, ela deve atender os interesses de quem? Mas o Manuel Ramon, o Galbraith, ele certamente era socialista, né? Ele só não teve chance de ter o iPhone, certo? Mas ele era nitidamente um socialista que trabalhou para a União Soviética, assim, não tenho dúvida. porque o que ele falou é que cada empresa tem que ser uma mini União Soviética. Assessor do Kennedy, certo? O Algarve não sei nada de socialista. Ou seja, ele era um intelectual orgânico. Mas o Galbraith é esse cara que, vamos dizer, que ele acompanha o institucionalismo, ele é um institucionalista mais contemporâneo, né? Mas ele está olhando essa grande, essa grande nação que é os Estados Unidos, né? e com o domínio da grande corporação ali, né? Essa é a hegemonia da grande empresa, certo? E o ponto nosso é exatamente isso. Por que estamos falando do formigueiro? E isso é uma coisa que o institucionalista se interessa, vai dizer, ou seja, tem um termo que nós usamos que se chama interesses excusos, né? A quem serve? A quem serve? Ou seja, A minha amiga Elida Graziani, procuradora de pontos do Estado, ela sempre diz, a quem, como é que ela fala? A quem aproveita? A quem aproveita esta medida? Deixa eu abraço aqui para ela. Exatamente. Então, parece que é isso, né? Usando um argumento mais contemporâneo, é uma dupla verdade, né? Onde existe a ideia de que, olha, vamos divulgar para as pessoas a ideia de que se não tiver Estado, né? Se não tiver nada atrapalhando, tudo se organiza e tudo vai ser, vamos ter um mundo virtuoso, uma ordem virtuosa, sem conflitos, né? E que todo mundo ganha-ganha generalizado, né? Enquanto nós estamos aqui controlando os insumos, controlando a demanda, certo? E todo mundo acha que é muito autônomo, certo? Ou mesmo controlando o Estado, porque o Galbraith é isso, está dizendo, olha, eu sinto muito, mas ele não só, a grande corporação controla o que você consome, mas ela só produz, muitas vezes, se há um compromisso de compra do Estado, certo? A Boeing é isso, né? Ele vai lá, a Boeing é isso, né? Então, ela planeja a demanda também com o Estado. O Estado faz parte do planejamento. No nosso livro, meu livro com o Paulo Gala, a gente brinca, inclusive, usa a metáfora, eu já vou trazer o Felipe de volta para a conversa, que quando você olha os super-heróis da Marvel, de se sempre o vilão, quase sempre, ele é um cientista maluco pressionado por algum contrato governamental para ele desenvolver alguma tecnologia. E aí, como ele não consegue desenvolver a tempo, porque tem os protocolos, ele acaba aplicando nele mesmo, e aí ocorre o problema, né? Então, evidentemente que não são todos, mas é muito frequente você ter essa ideia e sempre tem ali o pentágono entrando, né? Pressionando o cara, porque é o grande contrato que está por trás. E aí, eu queria provocar o Felipe num ponto que eu achei interessante na fala do Átila, e que diz respeito com o comentário teu antes, que diz respeito ao sistema aberto, né? Então, quando a gente está tratando de sistemas, vamos dizer, sistemas que evoluem com o tempo, você não sabe para onde eles vão, que eles são incrivelmente sensíveis, né? A pequeninas mudanças que ocorrem ali no bojo do sistema, como, por exemplo, o 5G, 6G. Isso não é meramente na internet mais rápida, isso é uma mudança radical na forma de se organizar uma série de processos produtivos, e a gente não sabe para onde vai dar. Como que você reagiu a partir do que você já conhece, o que você leu da Edith Penrose, né? Eu vou deixar aqui também a dica de leitura, da gente pegar um sistema aberto e falar assim, olha, o formigueiro dá conta, o formigueiro, que é um troço que deve estar daquela maneira há milhões de anos, deve ter tido pouquíssimo, não estou dizendo que não teve inovação, mas certamente pouquíssima inovação, e aí você compara isso com um sistema vibrante de inovação. Felipe? Pois é, cara, eu acho que você... Mostra o livro de novo, mostra o livro de novo. Aqui temos um livro, o pessoal que me conhece sabe como eu sou reticente a traduções quando elas não são bem feitas, então aqui eu vou fazer um elogio fantástico a esse livro da Penrose e a sua tradução. Esse livro, o livro da Penrose, ele é da década de 50, ele foi traduzido recentemente, sua primeira tradução para o português no ano de 2006. Foi traduzido pela editora da Unicamp, o livro se chama A Teoria do Crescimento da Firma, é um livro fantástico, infelizmente ele é pouquíssimo, mas pouquíssimo utilizado nos cursos de economia e a Penrose era uma pensadora fenomenal e ela viveu um ambiente que se tinha uma preocupação muito grande em se debater o evolucionismo na ciência econômica. Ela teve um debate na década de 50 com outro economista chamado Armin Al-Cheng, que ele estava também preocupado em trazer mais evolucionismo para a ciência econômica. Qual era o ponto do Al-Cheng? Ele estava vendo o processo de seleção à la Darwin. O que seria esse processo de seleção à la Darwin? Seria as espécies, as características que se adaptarem melhor ao ambiente e vai fazer com que aquela espécie permaneça no ambiente. Estou colocando de uma forma um tanto quanto simplória, mas é suficiente aqui para que a gente faça uma discussão. E aí, o que o Al-Cheng faz? Ele fala, olha, a gente consegue adaptar isso claramente para a economia. E a gente pode abrir mão de uma hipótese que é muito forte na economia, de um princípio que ele é um princípio que lá na década de 50, ele já estava sendo questionado que era a questão da firma sempre conseguir desenvolver o seu lucro máximo dado a restrição que apresentar dessas firmas. O Al-Cheng fala, olha, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente vive num mundo incerto, então a firma não consegue obter esse lucro máximo. No entanto, a firma ela vai escolher ações, as ações que se adaptarem melhor ao ambiente vão estar gerando lucro e essas firmas vão se tornar as firmas que vão estar sobrevivendo no mercado. Consequentemente, elas vão ser imitadas e a gente vai ter um processo de evolução da espécie firma. A Penrose vai criticar muito esse princípio. Onde está a crítica desse princípio? Primeiro, tem um comportamento aleatório aí, você não tem um planejamento da ação das firmas, esse é um primeiro problema. E a outra questão que a Penrose vai escrever um texto sensacional sobre os problemas das metáforas biológicas na economia, ela vai criticar você comparar o ciclo de vida de um organismo que se reproduz sexuadamente com o ciclo de vida da firma. A gente pode pensar na gente, os seres humanos se reproduzem de forma sexuada e a gente tem três grandes estágios da vida, nascimento, juventude e morte. Você tinha estudos que estavam lidando com nascimento, juventude e morte das firmas tal como um organismo de reprodução sexuada. Tem a questão de como a seleção natural estava sendo aplicada na economia, que é uma crítica aqui ao All Chain. E tem a questão de se entender o sistema econômico através do princípio de homeostase, ou seja, que aquele sistema é um organismo que ele vai tender para um determinado equilíbrio. A gente pode pensar na gente enquanto esses organismos, se a gente inserir muito sódio hoje, a gente vai jogar esse sódio fora na nossa urina ainda hoje ou amanhã e você vai ter um princípio de equilíbrio. O organismo não vai estar absorvendo isso. E aí o Perluzo vai falar para a firma, para a produção isso não vale. Por quê? Por causa da intencionalidade. As ações humanas possuem intenção. Isso é diferente de você olhar para o mundo natural de uma forma geral. E aqui eu vou entrar um pouco na área do Átila e aí eu peço desculpas e o Átila com certeza pode me corrigir, mas eu acho um palpite que os seres humanos são diferentes das formigas. Que a tomada de decisão dos seres humanos são diferentes das formigas. Que os seres humanos planejam mais, que os seres humanos têm mais intenção por detrás das suas ações. É tipo, diga André, você está mutado André, eu sei que você está falando, mas você está... A boca mexe. Eu gosto de fazer isso porque dá uma emoção. Você colocaria teu diploma em jogo por essa afirmação? O quê? que os seres humanos são diferentes das formigas? É, eu acho que aqui você tem que jogar all in, entendeu? Tem que jogar tudo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou all in, eu coloco o meu diploma em jogo, tipo, tanto o meu diploma de... Todos os meus diplomas de economista. Todos. O diploma de ser vivo. De ser vivo, posso colocar. Eu posso colocar o meu diploma de ser vivo. Oi? Ser vivo ou pensante. Você viu o pensante. É diferente, não dá, não dá para você entender, né, tipo, uma formiga ali e você pensar numa unidade produtiva. A unidade produtiva tem o tomador de decisão em última instância, entendeu? Tipo, tem alguém que planeja a ação. Esse tomador de decisão em última instância, ele é apoiado por todo um comitê diretor daquela firma. Esse pessoal está querendo, né, gerar lucro. Esse pessoal está querendo gerar lucro. Esse é o grande ponto, sabe? Tipo, e você tem uma ação estratégica para aquilo. Tipo, você não pode comparar isso, né, com um ser... Pô, a formiga não tem essa intenção, que não tem esse comportamento pecuniário, né? Você não consegue, né, fazer isso da mesma forma, né? Isso, né, tudo, né, tipo, de você analisar a firma, tal como a Penrose analisou, que o empresário, ele busca, né, tipo, oportunidades produtivas. Ela nunca é... É muito precisa quais são essas oportunidades, porque isso está em aberto, né? Tipo, essa oportunidade produtiva pode ser você concordar com uma ação não democrática num país da América Latina, pode ser você quebrar, né, o negócio de safira artificial no seu país, né? E isso não está dado a priori o que é isso, né? E aí tem uma questão, né, numa fala do André, ele mencionou o termo marketing, né? Esse termo a gente traz do inglês, né? E vem da palavra marketing, que é mercado, né? E essa palavra marketing em inglês, ela pode ser um verbo ou um substantivo, ou um substantivo. Mas esse marketing com ing ao final, na língua inglesa, quer dizer duas coisas, ou você está transformando um verbo num substantivo, que não é o caso, porque tem a palavra marketing para substantivo, ou você tem um verbo, né, tipo, que ele está no seu, sendo colocado no seu processo de ação, aquilo está acontecendo, né? Quer ver um exemplo legal disso, que o pessoal curte? A série Breaking Bad. Tem o ING atrás, né, do Breaking, né? Por quê? Porque a série é mostrando como que o personagem central, né, ele vai sucumbindo ao seu lado mais escuro, né? E o marketing aí tem esse ING, porque está se fazendo o mercado. O mercado não é, né, não é algo lá fora, não é um ente, né, que não se conhece, isso está sendo feito, isso está sendo feito o tempo todo. Não é uma ordem espontânea. Isso está sendo feito o tempo todo, inclusive, inclusive pelo Estado, né, pelo Estado, né, porque hoje em dia a gente tem muito essa questão dicotômica, né, do, é, da empresa privada e o Estado, eles são agentes econômicos antagônicos. A gente mencionou a época... Felipe, Felipe, nesse sentido, vamos para a metáfora de novo do Atcham. Então, seria como se as soldadas chegassem e falassem assim, olha, agora vocês têm que dar mais comida para mim, para que eu consiga manter aqui o meu exército e as enfermeiras vão ter menos. Rainha, você vai ter que diminuir o teu tamanho. Aí a rainha fala, não, eu não vou diminuir. Então, quem vai ter que diminuir vão ser as cortadeiras. Não, mas as cortadeiras alimentam, não tem problema, vocês soldadas estão aí para garantir a disciplina. mas elas vão... Exatamente. O que você está colocando para a gente é o seguinte, existe, segundo a metáfora do Atcham, um sistema descentralizado de informação que ele joga no sistema formigueiro. Então, o que ele está dizendo é que o sistema tem partes avulsas que fazem parte ali da organicidade dele e eles vão mandando sinais, que é o papel do mercado nessa visão smithiana que é mais simplificada. Aí o que você está colocando é o seguinte, as corporações invertem o processo. Então, elas começam a dar sinais para o mercado sobre como que vai, como que elas vão atrair renda de outros mercados. Certo? Porque a pessoa que ia comprar feijão, ela agora vai comprar iPhone e ela vai deixar de comprar feijão, arroz, vai deixar de comprar tecido, vai deixar de comprar roupa, sapato para poder comprar o iPhone. A não ser que o salário dela cresça no mesmo ritmo que a disponibilidade de produtos. Então a gente tem um problema aqui que eu acho que é central só para deixar para quem está nos assistindo de como quando você traz a perspectiva individualista muda radicalmente a figura do próprio formigueiro. Exatamente. Ou aumenta o salário ou aumenta o endividamento. Exatamente. Essa questão se torna central também. Diga, Ramon. Não, não. A questão é essa que estamos falando. Espera aí. As firmas, a ação humana, ela tem uma grande diferença com a ação de qualquer outro ser vivo, que é a deliberação. Isso está lá no Marx, isso está bem, vamos ser, entendido. E aí, é muito interessante. Então, já que está a deliberação, então é estratégico, a ação das grandes empresas, a ação da grande corporação, ela é estratégica. Então, a pergunta, a pergunta é exatamente essa, né? A divulgação desse tipo de ideia, né? Ela é estratégica? Para quem? Né? A ideia, essa ideia, que para mim é a ideia mais complicada desse texto, desse vídeo, é que ele se insere numa lógica que eu acho que ela é hegemônica no mundo contemporâneo, que é essa subjetividade neoliberal. Ou seja, eu acho que o neoliberalismo ele não está lá fora. O neoliberalismo ele fez um grande trabalho de trabalhar a nossa própria cabeça. E a ideia que está ali, para mim, que é a mais complicada, é a ideia de submissão. Certo? Você deve se submeter a uma lógica incompreensível, que é a lógica do formigueiro. Ou seja, aceite o que tem aí. Então, se você não tem trabalho, você está entregando, fazendo entregas, você está dirigindo Uber, você está se virando, vendendo marmita, o que for, submeta-se. Certo? Por quê? Porque é uma ordem espontânea impessoal. Ok? Então, para mim, fica esse, isso é o que choca. Essa ideia de que nós devemos nos submeter ao mercado e não discutí-lo. Certo? Aceitar o que está acontecendo. E veja, estamos vendo aqui, esse mercado, sinto muito, ele não existe. Então, na verdade, nós devemos nos submeter à lógica das grandes corporações. Né? E isso que, e aí eu penso, né? Tipo, então, se as grandes corporações, elas deliberam, se elas planejam, se elas, está tudo, é estratégico, a ação dela é estratégica, então é muito estratégico para ela, é muito estratégico para ela divulgar esse tipo de coisa. Divulgar esse tipo de coisa, porque é estratégico para ela. Né? Então, é isso que, vamos dizer, que mais me chocou, vamos dizer, é essa, quando você se identifica como empresário de você mesmo, a gente fala muito disso no nosso podcast, mas quando subjetivamente você aceita a ideia de que você é um empresário de mim mesmo, eu tenho os meus ativos, que é a minha educação, meus cursos, as minhas, as coisas que eu estudei, ou seja, eu tenho que me pensar como um campo de investimento, é, quando você aceita isso, é muito mais fácil você se submeter, porque não há ideia de classe, né? É cara, né? Peraí, o dono da empresa, o grande empresário, ele também, subjetivamente, ele é o empresário, e eu que não tenho nada, eu sou empresário de mim mesmo, então nós, de repente, viramos todos no mesmo nível. Então, essa é a questão, peraí, e a classe, né? A gente tem que falar um pouco sobre classe, né? O Veblen está falando sobre classe o tempo inteiro, né? Então, peraí, tem uma classe, uma classe ociosa ali, chama de classe ociosa, né? Os Homens de Negócio, né? Que ele vai chamar, é muito interessante, é Homens de Negócio, né? Ele chama, tem a questão masculina, os Homens de Negócio e o Trabalhador. E o que nós temos aqui é o Trabalhador começando a se pensar subjetivamente como o Homem de Negócios. E esse, vamos dizer, essa analogia, ela promove isso, na minha opinião, né? Ela promove essa submissão. E é curioso, né, nesse sentido, e eu não pude deixar de lembrar do desenho animado Formiguinha Z, né? Em que existe uma questão de classe muito forte, até um amigo meu, uma pessoa de muita projeção me falou desse livro, mas eu vou evitar citá-lo nominalmente para que ele não tenha retaliações no plano do trabalho dele. Ele falou, manda para o Átila para assistir o Formiguinha Z para ver o que é a revolução, né? A formiguinha operária que quer casar com a princesa, mas o general não deixa. Exatamente. Então, a gente tem esse determinismo, ele é um problema e eu acho que você foi muito feliz em tocar na questão do neoliberalismo porque é a introjeção mais funda, né? Dessa ideia de que o mercado regula tudo e hoje a gente, né? Que é mais heterodoxo está livre para falar isso porque até o FMI falou isso, né? Então, quando o FMI fala que o neoliberalismo foi superestimado, a gente já tem o suporte, inclusive, da instituição que mais o promoveu aqui na América Latina, então a gente está tranquilo para também falar e esse ponto que você tocou, eu acho ele muito importante, ele me deixa realmente angustiado com o filme que o Átila, com o vídeo que o Átila fez porque ele nos remete a um problema-chave e eu acho que a tua fala exemplifica aquilo que o próprio Nerdologia fez. O Nerdologia pegou o conhecimento e o sujeitou a um patrocínio, né? E isso nos leva exatamente a essa preocupação porque a gente está falando de cientistas, são pessoas que são dedicadas à ciência, que estão lidando com o conhecimento e estão sujeitas a esses incentivos. Elas estão sujeitas a partir do momento que você tem uma pessoa que começa a ganhar projeção e a noção de importância dela vai crescendo e ela vê que aquilo pode se tornar um negócio e ela se junta com outras pessoas e fala, por que não ganhar um dinheiro fazendo aquilo que faz bem para as pessoas, que promove o conhecimento, que é muito essa ideia do empresário em si mesmo, né? Eu vou juntar um problema, quem já viu Shark Tank sabe, eu vou juntar um problema com uma competência, junto os dois, preciso de um plano de negócios, vou colocar esse negócio na praça. Até aí, nenhum problema, faz parte do jogo, tem pessoas que estão mais a favor, pessoas que são contra, tem pessoas que acham que o conhecimento não deve estar a ver. Muito bem, o Atila decidiu, ele falou, não, estou no nerdologia, deve ser um business dele, para usar o termo da moda, e eles pegaram isso e venderam, por assim dizer, possivelmente a B3, que é a, como é que é, Bolsa Brasil Balcão, que é o novo nome da Bovespa BMF, que é a união delas com a Cetip, recentemente. Eles foram lá e contrataram o Atila, junto com a Nova Futura, que é uma corretora, ela tem uma série de outros serviços que ela presta, para falar sobre o mercado financeiro. Então, olha que curioso, você chama um biólogo, e o Atila fez o roteiro e fez a apresentação, isso no final dos créditos está lá. Ele fez. Isso, ele que fez. Está escrito, até tirei o print aqui, como... Nós estávamos com essa dúvida, a gente estava botando a dúvida, então ela falou, não, não, não fez, recebeu. Entendeu? Ele fez a apresentação e roteiro e, preste atenção, pesquisa de roteiro. Então, ele que fez, ele foi lá, montou a narrativa, o que realmente, me deixa realmente impressionado, porque a narrativa que ele montou é muito bem feita, é um cara muito capacitado, eu deixo aqui esse tipo de frase para ele, de reconhecimento, mas você vê que tem fortes limitações em termos do conhecimento e a gente, só para quem está nos acompanhando, a gente está tocando em alguns pontos. A gente poderia, isso aqui é fruto de, é material para semestres de aula, para a gente ir e aprofundar, mas eu queria agora ouvir de vocês esse aspecto do vested interest, que são esses interesses obscuros, escuros, que não estão ali nítidos, mas ele vai lá e deixa isso nítido, ele diz, este é um vídeo patrocinado, por que que isso não o isenta dos vieses, dos problemas que ainda assim aparecem no vídeo? Eu acho que a gente pode afirmar que o Atila é o maior divulgador científico do país, tipo, ele tem muita repercussão, tipo, ele faz um trabalho excelente e ele promove muita ciência, de fato, ele entende muito de biologia, de ciências naturais, tal, então o Atila, se eu não me engano, ele é o mais jovem participante do Roda Viva, se eu não me engano, eu tenho que verificar, mas me parece que se não for o mais jovem, é certamente um dos mais jovens. Um dos mais jovens, o Atila, ele representa a ciência no imaginário das pessoas que escutam o Chadez Verbal, escutam o Nerdcast, que acompanham o Nerdologia, que acompanham o Canal da... Ele representa isso. Ele se tornou um símbolo de ciência para as pessoas que vão estar consumindo esse produto e aí, mais uma vez, eu acho que tem coisa de excelente qualidade em todos os podcasts e canais de YouTube que eu citei. Então, quando o Atila chega e te apresenta algo, você tem a tendência a... Isso aqui é a opinião científica. Isso aqui é a opinião científica. Então, acho que o problema, mesmo ele falando, olha só, esse vídeo é patrocinado patrocinado e eu acho que é um ato super honesto da parte dele, mas o problema já é a simbologia do Atila. Já é isso. O Manuel Ramon destacou, falando, olha, a grande corporação ensina as pessoas. E aí, quem está nos assistindo vai falar, não me ensina nada, eu tomo as minhas decisões. É que essas... O que é passado pela grande corporação não é tão explícito assim. Tipo, não é algo coercivo, é algo que ele é plantado dentro do seu processo de aprendizado, é plantado dentro da forma como você aprendeu a aprender. Tipo, então o Atila te apresentar algo é você dar uma aura de cientificidade a algo. Tipo, então acho que assim, mesmo que se apresente, olha só, esse vídeo é patrocinado por essas instituições, está claro aqui que instituições são essas. Tipo, quem está falando ali é o Atila, é a figura dele. Agora, podia ser o roteiro do Atila, podia o Atila divulgar em redes sociais, mas se fosse outra pessoa que você não associa à ciência, o vídeo não teria o mesmo impacto. Tem o impacto porque a figura do Atila está ali. Tipo, então, essa acaba sendo a grande questão do, no fundo, no fundo, para as pessoas que estão consumindo os vídeos do Atila, que eu acompanho o Atila nos podcasts, muito mais importa a figura do Atila está ali do que quem são os patrocinadores. As pessoas compreendem melhor quem é o Atila do que quem são as figuras que estão de alguma forma bancando esse vídeo. Não à toa, né, Felipe? Ele tem que explicar o que é a B3, ele tem que explicar o que é a nova futura. Mas nota, ele vira e fala eu sou Atila, divulgador científico, alguma coisa parecida. Isso é suficiente. Presta muita credibilidade. Exatamente. Isso é suficiente. A credibilidade dele ali, eu sou esse cara aqui, mas a empresa, deixa eu explicar um pouco mais. E o que me chama muita atenção que eu falei lá no podcast, nota, eu não entendo nada de biologia. No máximo, eu consigo diferenciar o ser humano de formiga, no máximo. Agora, se eu vou apresentar alguma coisa de biologia, o que a gente faz quando a gente não conhece uma ciência? Não, vamos ver os conceitos centrais. O que me chama muita atenção é que o Atila, ele não apresenta o conceito de livre mercado central. ele não apresenta o conceito menso, ele apresenta o conceito austríaco. E a economia austríaca, e eu sei que hoje em dia o pessoal debate muito... É pequenininha. Exato, debate muito economia, mas é uma corrente de pensamento econômico heterodoxo, é um grupo pequeno, por mais que você pode adorar, mas é um grupo pequeno. Eu adoro institucionalismo, institucionalismo me convence, mas é um grupo pequeno. Tipo, o menso não trabalha com esse conceito. Quando ele fala que o mercado não chega ao equilíbrio, ele está lidando com a noção de equilíbrio raequiano, de você estabelecer um plano, e o equilíbrio se você conseguir colocar aquele plano em ação, as suas expectativas e estar de acordo com o seu equilíbrio. Isso não é a noção de equilíbrio de mercado que a gente tem no mainstream economia. Então, isso me chamou muita atenção. por que ele não foi no conceito, no conceito econômico mais comum? Por que ele pegou o conceito de um grupo pequeno? Isso foi nossa, uma inquietação quando eu vi ele apresentando aquilo e é muito sutil. Ele apresenta o Hayek e depois apresenta esse contexto. Você tem que ter lido o Hayek, você tem que ter compreendido o Hayek para pegar que ele faz isso. E isso, nossa, não me desceu legal quando eu assisti. porque me soa muito que ele quer vender o conceito austríaco. Ele não quer fazer um debate do que é o livre mercado. Então, quem está estudando economia que está lá no primeiro, segundo ano da graduação, se seu professor, sua professora de introdução em economia, de microeconomia virou e falou existe um equilíbrio de mercado? De fato, existe para aquela noção de mercado. O que a gente sempre tenta fazer o André aqui no canal dele, a gente no podcast é falar existem outras perspectivas. Você não precisa comprar isso. Inclusive, se o André me permitir aqui, eu gostaria de colocar aqui o meu desafio que virou o desafio do podcast. atenção, ele pôs um desafio, esse desafio vai quebrar a internet. Vai lá. Não, é que, na verdade, na minha perspectiva e eu sei que o Manuel Ramon me apoia, nós não temos um bom conceito de mercado em economia. E a gente fica numa lógica de o mercado é o local onde a oferta encontra demanda. O que a gente falou hoje, olha só, o mercado vai sendo criado, vai sendo pelas grandes corporações. Não existe um bom conceito, conceito claro do que é o mercado. Isso é proposital. Não se quer discutir o que é isso. Eu coloquei o desafio quem discordar dessa minha afirmação que existe um bom conceito do mercado e tal, está convidado para ir lá no podcast. Não, não, não. Peraí, porque você fez mais do que isso. Seu desafio é mais amplo. Você pediu para colocar numa gaiola o mercado quem ouviu. Não. Isso foi eu. Não, esse foi o Manuel Ramon. Esse foi eu. O desafio? Eu acho que eu já vi o mercado. desse jeito. Mas foi rápido. Foi rápido. Eu quero colocar aqui porque para mim foi assim, foi emocionante. Eu fui para o Marrocos e fui para Marrakech. É uma cidade mais para dentro do Marrocos. E aí eles têm uma praça, até me esqueci agora, uma praça central fantástica. E no cinturão mais amplo de Marrakech, eles são grandes produtores de laranja. Então quando você chega nessa praça, você tem uma fileira de vendedores de suco de laranja. Essa fileira tem dois lados. Então tem barraquinhas, uma do lado da outra, são assim, dezenas de barraquinhas. E os comerciantes, eles lutam pela atenção da pessoa para tomar o suco. Então é um copo desse tamanho, é gigantesco o copo, super doce a laranja e custa 14 centavos de real. 14 centavos de real. Então você imagina a quantidade de suco de laranja que eu não tomava. E é um brigando com o outro, tentando falar, eles fazem piada, eles te elogiam, eles tentam te atrair ali para o dele. Porque se ele subir para 15 centavos, você vai para o lado. Ali foi o mais próximo que eu consegui ver do que é o mercado em concorrência perfeita que a gente aprende como ilustração. Mas se você der 15... Você viu o leiloeiro walrasiano em algum lugar? Eu acho que ele estava ali programando no computador dele. Porque precisa, hein? E olha que curioso, eu andei 20 metros para fora do centro ali da praça, adivinha o que aconteceu? O preço já tinha subido para 18. Perfeito. Então ali você vê, eu acho que aquela foi a representação mais próxima que eu vi do mercado em concorrência perfeita. Mas você vê a limitação que ele tem para se você quiser torná-lo um mercado do ponto de vista sistêmico. Então você deu 15 passos para o de funcionar do jeito que a gente imagina a concorrência isso é perfeito. Isso é longe de dizer que a teoria neoclássica diz que os mercados funcionam assim, que fique claro. A gente não quer fazer espantalho do que a gente aprende, do que a gente estuda. Mas é mostrar que o mercado, quando você vai na realidade, ele tem limitações tremendas para funcionar como livro-texto. Manuel Ramon. Não, essa questão que a gente estava falando que é um tema importante, os interesses escusos, que é um tema importante do institucionalismo porque ele vai partir da ideia mesmo que a ideia de que existe um mercado que coordena as nossas ações, ela faz parte dos interesses escusos das grandes corporações. Então a grande corporação não vai falar para você olha, eu controlo desde o que você planta ali no interior do seu país até o que você come, ou o que você consome, ou a guerra que está sendo feita, ou o presidente que está sendo eleito. Ela não vai falar isso. ela fala tem um mercado aí, vamos fazer, vamos ter think tanks aí, vamos botar dinheiro nesse think tanks para todo dia falar do mercado, os mercados não gostaram de tal coisa, né, e o o Western Interest está nessa divulgação do Atila porque ele coloca, veja, que como se aquela ordem do formigueiro fosse um tipo de jogo em que é justo, né, você deve se submeter àquilo. E esse é o problema, né, quando você tem uma corretora de valores falando para o cara, pega essas economias aí do seu fundo de garantia, né, que você foi mandado embora e entra nesse jogo porque é um jogo justo, certo? E essa ideia, ela passa a ser, vamos dizer, introjetada nas nossas cabeças, né, de que o jogo, né, a nossa vida socioeconômica é justa, né, e aí como a gente lida, por exemplo, com desigualdade? se é isso que é colocado, não, peraí, é justo, se o cara é pobre, o que a gente faz com ele? Pô, ele é pobre porque a culpa é dele, ele não se, vamos dizer, como é comum, ele não se atualizou, né, ele não se atualizou, então, é preguiçoso, como a gente vai lidar com isso, né, isso te amarra, te amarra como ser humano, ele destrói a sua humanidade, a partir do momento que você se pensa como empresa, né, você deixa de ser um humano, né, eu tenho um filho pequenininho, André tem um filho pequenininho, e Felipe tem uma filha diminuziu, que não tem um mês, não tem um mês, mas, veja, o Valentim vai lá e faz aula de música, né, o meu filho faz aula de música, e eu falo, falo que os pais estão ali, e eles me dizem, não, porque a música é bom para saber matemática, e saber matemática é bom, porque ele vai passar num vestibular e uma engenharia e vai ter um bom emprego, então, veja, até a aula de música vira, de uma criança de cinco anos, vira um investimento, cara, é um investimento, não tem nada para além desse ganho pecuniário, né, então, essa lógica, ou seja, não, eu quero expandir a minha forma de me relacionar com o mundo, né, através da arte, não, as pessoas aprendem algum tipo de arte ou artesanato porque é o objetivo de vender, né, e tudo fica canalizado nisso, certo, então, onde está, isso, como a gente pode, como nos podemos tornar melhores humanos com esse tipo de subjetividade, né, ou seja, eu preciso, tudo que eu tenho que fazer tem que estar ligado ao quê? A essa, vamos dizer, submissão a essa ordem espontânea que é a ordem de mercado, eu tenho que me preparar para ela, e só tem isso, né, então é muito perigoso, é muito perigoso para a gente discutir desigualdade, é muito perigoso para a gente discutir pobreza, e é muito perigoso para discutir o que nós somos, né, o que nós somos, o que nós vamos ser, né, e qual que é os objetivos das nossas vidas, vai ser esse, né, vai precisar muito coach aí, né, tô achando para resolver os problemas. É justo, e se você falha, o problema é seu, né, lógico, é terrível, assim, é terrível, imagina, o sujeito, né, que vem de uma família pouquíssimo abastada, né, e o que que é apresentado é, olha só, pô, você tá numa situação, você tá na merda, né, e o problema é seu, você que não quer sair, você que não se esforça, é você preguiçoso, e daí para você criminalizar, para você criminalizar, é um passo, é um passo, deu errado, deu errado na vida, vai para a cadeia, né, você criminaliza sim, porque você não consegue enxergar o além, não consegue enxergar as estruturas, não consegue enxergar nenhuma forma de domínio, esse é o negócio, e a formiga que não quer se submeter à ordem, o que acontece com ela? Aliás, essa é a grande pergunta hayekiana, desculpa André, que veio agora à minha cabeça, esse nós, democraticamente, a gente falou disso no nosso podcast, e se nós, como sociedade, democraticamente, pensei no Chile agora, se a gente democraticamente disser, não queremos nos submeter a essa ordem maravilhosa do mercado, a gente não quer ela, o que fazemos? Se justifica, porque para o hayek se justifica, se justifica a gente perder a democracia para preservar essa ordem, porque essa ordem, o hayek vai dizer, é mais racional, ela está para além de qualquer racionalidade, então qualquer coisa que venha da nossa cabeça vai ser uma ordem social ou socioeconômica inferior à ordem de mercado. Convém a gente, entre democracia, entre democracia e mercado com qual nós ficamos, se pela democracia a gente não quiser essa ordem, o hayek fala, então a gente não tem que querer democracia, vale a gente eliminar a democracia, porque para ele, o pior disso, o pior disso, a democracia vem do mercado, vem dessa ordem, ela não é uma coisa separada, ela vem dali, ela é uma consequência, então se a gente tem que eliminar uma coisa, é a democracia, e não o mercado, porque a origem é o mercado, então é isso que eu penso, podemos ter uma ordem dessas em um país ditatorial, vide o Chile mesmo, e vide o que está acontecendo agora no Chile novamente, mudar a constituição, é exatamente isso, não queremos isso, não queremos nossa aposentadoria ali na mão dos bancos, é isso. A gente então já está chegando aqui ao final, acho que depois dessas duas falas, eu estou sem palavras, então eu queria já passar para o final, a gente já está com uma hora e 22 minutos aqui de live, eu acho que a gente poderia ficar muito mais tempo, mas eu acho que está bom para uma primeira visita, eu espero que vocês voltem, eu vou apurrinhar bastante, vocês para voltar, e eu queria passar para as considerações finais, eu vou começar pelo Felipe, depois passo para o Manuel, que tem, preparou algo aqui interessante para a gente, como todo mundo sabe, a gente só termina essas lives com poesia, e o Manuel Ramon assumiu então hoje essa lírica tarefa. Felipe. Ah, sensacional. André, bom, muito obrigado por ter recebido, foi uma delícia estar aqui, e estar conversando com você, com o Manuel Ramon também, embora a gente faça isso mais cotidianamente, obviamente, mas foi muito bom estar fazendo essas discussões, eu acho que, nossa, faz bem para a alma, tipo, a gente poder fazer um debate econômico, assim, de qualidade, então eu gostaria de fechar a minha fala com grande agradecimento a você pelo convite, e reforçar uma questão muito importante, que é o nosso respeito e apreço pelo Átila, a gente interpreta o vídeo como um escorregão, ele é um grande divulgador científico, ele faz um excelente trabalho, e eu gostaria de convidar todas e todos para conhecer o Economia Underground podcast, inclusive, amanhã, está subindo o nosso episódio, o número 10, na contagem de episódios semanais, eu já deixei o link na descrição, tá, para o pessoal. Ah, maravilha, maravilha, inclusive, amanhã, discutiremos, né, paradigma newtoniano na ciência econômica, para na semana seguinte discutir o paradigma darwinista, né, então algumas coisas que a gente destacou aqui, né, vão estar nesses episódios, e eu gostaria de fazer um agradecimento especial, né, também para o André, porque pela primeira vez alguém me aponta onde está o mercado, está para lá de Marrakech, sensacional, para lá de Marrakech. Esse já é o título de algum episódio que eles vão fazer, está lá de Marrakech. Fantástico, que livre. Manuel Ramon. Não, primeiramente, agradecer enormemente o convite, né, é uma honra mesmo estar aqui, falar, ter o espaço para falar essas coisas, que eu acho que é isso, né, pode ser um pouco incômodo, né, mas a nossa missão mesmo é mostrar talvez as coisas mais próximas do que elas são, né, e isso é muito animador que ter um espaço em que, para além das salas de aulas, né, que a gente consiga expor isso, então, acho que está se formando uma rede de economistas heterodoxos dispostos a esse trabalho de conversar com as pessoas, que eu acho fundamental, né, né, então, bom, a mensagem final é para as pessoas começarem a perceber os interesses que estão por trás, por trás daquele debate, ah, o mercado, não mercado, o Estado, não Estado, existem coisas por trás disso, certo? Então, a gente tem que começar a pensar para além um pouco do debate, certo? Ou seja, inserir as intenções, inserir os aspectos políticos, né, porque, não sei se as pessoas sabem, mas a economia e teoria política era a mesma coisa, um tempo antes do Smith era a mesma coisa, certo? Então, não podemos deixar de questionar ou entender essas relações entre os aspectos políticos e econômicos que estão ligados, inclusive, eu acho que é isso que é importante hoje, a sua própria forma de pensar, a própria subjetividade humana, certo? Talvez, se no passado a gente se entendesse como eu sou um trabalhador, essa subjetividade acabou mudando nos últimos anos que começam a pensar como um empreendedor e isso interessa a quem? Pensar-se como um empreendedor interessa a quem? Certo? Essa é a questão do institucionalismo. E eu fui imbuído de uma... Recitar uma poesia, é isso, André? Isso, é o nosso momento lírico, é o momento que a gente sai da economia e a gente acerta aquilo que há de superior no intelecto humano, que é a capacidade de mostrar que pão é pão e vinho é vinho, como dizia o Neruda. E como dizia o Jorge Amado, a poesia fere que nem bala de canhão. Essa vai ferir, hein? Essa aqui vai ferir. Por isso que eu escolhi, falei, tá contigo essa parte, vai lá. Então, é um poema da Vislava Zimborska. Não sei se vocês conhecem aqui, ó. Fantástico. E é um poema que se chama Filhos da Época. Vamos ver. Somos filhos da época e a época é política. Todas as tuas, nossas, vossas coisas, diurnas e noturnas, são coisas políticas. Querendo ou não querendo, teus genes têm um passado político, tua pele um matiz político, teus olhos um aspecto político. O que você diz tem ressonância, o que silencia tem um eco, de um jeito ou de outro, político. Até caminhando e cantando a canção, você dá passos políticos, sobre solo político. Versos apolíticos também são políticos. E no alto a lua ilumina, com um brilho já pouco lunar. Ser ou não ser? Eis a questão. Qual questão, me dirão? Uma questão política. Não precisa nem mesmo ser gente para ter significado político. Basta ser petróleo bruto, ração concentrada ou matéria reciclável. Ou mesa de conferência cuja forma se discutia por meses a fio. Deve-se arbitrar sobre a vida e a morte numa mesa redonda ou quadrada. Enquanto isso, matavam-se os homens, morriam os animais, ardiam as casas, ficavam ermos os campos como em épocas passadas e menos políticas. É isso. Uau! Fantástico! Parabéns! Vou chorar já, estou começando a me emocionar. Pois é, para isso, ter uma efeita desse... Fantástico! Depois, se você puder me enviar a referência, o nome, porque é tanta consoante, cara, que eu confesso que eu só li até a terceira luta. Maravilha! Se você puder enviar para a gente, eu disponibilizo aqui na descrição do vídeo. Eu queria, então, novamente agradecer demais ao Manuel Ramon, ao Felipe, por virem aqui. Eu fiquei fascinado com o podcast de vocês. Vida longa para o podcast que vocês voltem aqui. Eu acho que foi fantástico na terça-feira à noite a gente ter mais de uma centena de pessoas acompanhando a gente aqui. O vídeo vai ficar disponível. Então, compartilhem, pessoal. Se vocês puderem curtir aqui o canal, a gente já está incomodando um pouco algumas pessoas que são mais ali afeitas a ficar presinho ali na academia. Isso é um bom sinal. A gente quer trazer o maior número de pessoas para discutir, vir para o canal para que a gente possa ampliar o conhecimento sobre a economia. Mas, para isso, é importante que vocês dêem uma força aqui para a gente. Quero deixar registrado que na quinta-feira nós vamos ter um debate que tem tudo para ser, assim, lança-chamas. Nós vamos juntar juristas e economistas para discutir a autonomia do Banco Central e a regulação democrática que se faz sobre a política monetária. Então, nós vamos chocar essas visões para que as pessoas entendam uma amplidão maior do debate sobre a autonomia do Banco Central que está para além daquilo que o economista acaba colocando para a sociedade. A gente vai ouvir aqui o pleito dos juristas. E temos o Fábio Terra que vai participar junto comigo aqui no time dos economistas. e a Hélida Graziani e o Gilberto Bercovici no time dos juristas. Então, a gente vai fazer aqui um confronto de áreas, de ideias, de cantos do saber. Então, venham aqui na quinta-feira às sete horas. Quero deixar um grande agradecimento a todo mundo que está aqui com a gente, acompanhando. Muito obrigado pela presença. Muitos elogios a vocês dois. Muita gente feliz de vocês estarem aqui no canal. Certamente, tão feliz quanto eu. Estou, assim, reluzente de alegria. Então, deixo um abraço a vocês. Um abraço a todo mundo. Uma boa semana e nos vemos em breve. Grande abraço, hein? Falou abração, pessoal. Boa semana. Tchau, tchau.